Hoje que ano e meia vinha por aqui, porque eu não estava andando mais por aqui, porque estava difícil o acesso lá para baixo, né? Aí agora que reabriu, aí eu espero que vai melhorar, vai fluir mais e a gente vai voltar ao normal, né? Vai ter bastante gente para comprar. Eu vinha pelo pistão e voltava pela Sandu, muitas voltas, mas agora melhorou 100%. Para mim ficou maravilhoso, viu? Só de não ter que ficar no meio do tumulto, aguardando, abrir o sinal para você atravessar, já ficou muito bom, já está bom demais, viu? Andei no começozinho todinho aqui hoje. Vai ficar melhor ainda quando tudo terminar, né?